...Rosa, coordenador das atividades de Norte Satorques, para fazer um pouquinho, uma avaliação do festival até esse momento. Como é que você avalia o festival? Eu avalio como extremamente positivo e esse ano mais ainda por essa inovação de fazer simultâneo nessa série. Estamos fazendo Sobratinho, Taguatinho e Ceilândia, simultâneo ao Cine Brasília. É muito importante essa centralização para reativar a criação de fatéria, dar uma autoestima a essa população que está chegando agora para participar do festival de cinema brasileiro. É muito importante, na verdade deveria ir para mais fatéria. Eu acho que a intenção crônica que vem é aumentar esse leque e fazer com que seja na Europa, e a coisa vai, esse ano foi primeiro, a gente teve muitos desacertos e estamos tentando corrigir para que o ano que vem a coisa possa ser bem melhor do que a estação desse ano. Eu acho que é super positivo. Bem, e esse festival é quase o quarto que está acontecendo e é a primeira vez que as notas competitivas estão acontecendo nessa noite. Você acha que tem possibilidade de ampliar ainda mais, como você falou? Ah, eu acho que sim. Sempre é possível melhorar quando a força de contagem e as pessoas que estão nos carros, os chefes, têm uma sensibilidade de olhar para o todo. Então, eu acho que nesse olhar como um todo, eu acho que existem várias outras patéias que também têm condições, têm estrutura e que poderiam receber tranquilamente um festival de cinema. E eu tento ver o filme? Olha, entre uma coisa e outra eu procuro ver tudo. Estou ligado no filme, ligado na produção, ligado nas pessoas, mas está atravessando. Bem, nesses últimos momentos do festival, dá uma olhada para o pessoal que está nas redes sociais. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos e espero apontar com o ano que vem, que eles possam estar com uma rede mais forte, muito mais gente e em mais lugares. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Alves.